Chega aí galera, tudo beleza? Depois de muito tempo estou aqui para postar novamente o Ocean Horn, esse jogo aqui que eu estava fazendo série, mas eu parei devido a alguns problemas técnicos, exatamente. Estava dando alguns problemas na área de gravação. Eu costumo dizer que esse jogo não é muito bem portado para PC, então ele me causa muitos problemas gráficos. Então o que eu fiz? Eu resolvi travar aqui o FPS em 30 e resolvi diminuir também os gráficos. Pô, mas o meu PC não roda Metal Gear, não roda Metal Gear Rider, roda um monte de bagulho pesado, mas isso aqui não roda devido a esse probleminha. Mas é, vamos sair aqui da ilha. No nosso último vídeo eu peguei as bombas nessa ilha bomba aqui, tinha que matar um mini chefe lá. E para quem lembra, né? Bom, e o nosso próximo passo é ir até a ilha de terras secas, então bora lá. Para o vídeo não ficar muito grande e não ficar tão entediante, eu vou cortar essa parte aqui da navegação. E é isso aí, bora lá. É difícil acreditar que essas terras mortas já abrigaram uma floresta. Os Aurors viviam aqui, mas agora não resta mais nada. Muita sabedoria foi esquecida depois do seu desaparecimento. Hã, difícil de acreditar que isso aqui era uma floresta, né? Eu que o diga, isso aqui é um deserto. Bom, vamos explorar aqui essa área. Para cá não tem nada, estou vendo um baúzinho ali em cima no mapa, mas não tem como eu pegar. Então vamos prosseguir aqui. Opa, tem uma plaquinha aqui. Cuidado com Goblins e Ogros. Ogros, Ogros. Enfim, vamos cortar aqui esses matinhos. Não, eu não vou perder meu tempo com isso não. Vou demorar um ano aqui. Tem um baú aqui em cima. Tá, eu vou colocar uma bomba aqui. E vai liberar o caminho para mim. Deserto de pírta. Ok. Vamos fazer a caixinha aqui. Beleza. Vamos subir aqui. Fiquei tanto tempo sem postar isso aqui que eu até perdi o hype de gravar isso. Mas vamos criar o hype aí galera. Vamos criar o hype. Para que eu possa continuar jogando nessa bagaça aqui. E é. Aqui para baixo tem alguma coisa. Ah não, acabei voltando tudo. Duh. Burro. Ok, vamos subir de novo. Espera aí. Para cá. Engraçado que ele não corre quando ele sobe escada assim. Ou subidinha ele não corre. Então tem que ficar com isso na cabeça. Olha que tem um inimigo aqui bem grande. Aham. Ganha. Olha, uma bomba. Poderia jogar uma bomba nele. Mas já estou lutando com ele na boa. Lembrando que ficar defendendo com o escudo enquanto os inimigos me atacam. Diminui essa barrinha verde que estava em cima do personagem. Barra de estamina. E se isso derrubar, quer dizer, se essa barrinha acabar ele não vai poder defender. Então é perigoso. Tem que usar o escudo com sabedoria. Mas é isso aí. Esse deserto parece ser um pouco grande. Eu vou explorar de certa maneira. Que eu possa não ficar perdido. Eu estou precisando daquele item ali. Eu estou coletando. Opera esses blocos na torre do guarda. Ok. Vamos sair daqui. Tem um portão aqui. Ele está fechado. Como sempre. Eu vou ter que dar a volta. Um inimigo novo. Um inimigo novo. Opa. Ele tira um coração inteiro com aquela martelada dele ali. É só bater e se esquivar. Bater e se esquivar. E assim não tem problema nenhum. Bora lá. Tô vendo que tem uma caverninha ali. Vou desentrar nela. Acabei pegando um negocinho aqui sem querer. Caverna. Ok. Aqui tem uma peça do coração. Mas eu não posso pegar ela no alcance. Então eu vou voltar. Provavelmente eu vou encontrar outra rota. Para chegar ali. Se não me engano eu vi uma caverna aqui. Aqui. Ali. Bom. Eu vou entrar aqui. Embaixo d'água. Parece interessante. Um ratinho. Ratinho não. Dali não é um ratinho. Ok. Tem uma placa aqui no chão. Bloco. Espera aí. Se eu empurrar esse bloco. Tem um botão aqui. É um botão de resetar puzzle. Mas eu já sei o que tem que fazer. Sabia. Já joguei muito Zelda para não saber o que tem que fazer. Apesar do que eu já passei dessa parte aqui. Eu já tinha jogado em off. É. Em outra ocasião. Antes de dar problema. Mas. Mas. É agora que eu lembrei disso. Então é. Beleza. Aqui. Temos uma bomba aqui. Cuidado para não encostar. O que que ela. Ela se mexeu. Caraca. Tá. E agora? O portão abriu. Vou descer lá então. Ok. Tem uma galerinha vindo ali para me atacar. Tentei jogar uma pedra nele. Mas joguei totalmente longe. Estou muito cego. Lá vem o outro grandão ali. Não. São dois. Dois não dá para eu peitar sozinho. E aí. E aí jovem. Oi. É. Tá preso aí. Vou te salvar já já. Eita. Um cara aqui que é uma besta. Oh. Flecha de fogo. Ok. Caraca. São dois contra um. Assim não dá. E o outro tá me atirando. E agora? O que que eu faço? Pegar esse barril aqui. Ah. Errei. Ok. Eu tô com muita pouca life. Vou morrer já já. Ok. Defende. A flecha. E é isso aí. Caraca. Como é que eu não morri agora? Eu vi que ele me deu uma pancada. Mas eu tava defendendo também, né? Temos essa caixinha aqui. Opa. Ele falou alguma coisa. Ah. Vou empurrar esse aqui. Provavelmente essa caixa aqui eu vou ter que empurrar aqui embaixo. Então. Vou dar a volta. Olha. Tem um baú aqui. Descer aqui. Duas bombas. Parece que os baús desse choco. Me dá cada coisinha. Fútil. Sei lá. Até que bomba vale. Mas. Eu esperava algo melhor. Liberte o preso dos Dire Faulk. Ok. Deixa eu falar com ele. Que cara é essa? Nunca viu um ouro. Ainda bem que você me salvou. Mas eu tenho que ir. Venha me encontrar do outro lado do deserto. Eu estarei no meu esconderijo. As estatuas são a chave para a minha morada. Meu nome é Rigger. Eu já ia dizer Regi. Regi. Ah, caraca. Ok. Ele saiu andando por aí. Tá, né? Olha. Aqueles inimigos ali. Eu posso jogar uma bomba? Nossa. Tirou muita life dele. E ele nem viu de onde a bomba... Eu joguei. Ok. Matei ele. Vou jogar a bomba nesse outro cara. Derrotei ele. E ainda ganhei minha bombinha de volta. Uma só, né? Mas tudo bem. Ainda ganhei mais duas. Cara, é estranho. Tá tudo bem. Gandalf. Parabéns de beber suco de piche. E leve o seu... De piche. E leve o seu bando de goblins para o esconderijo. Estamos preparando um ataque a Ticarão. É hora do seu bando servir para alguma coisa. Ah, estão planejando atacar lá aquela cidade. Eu não vou deixar. Ok. Deixa eu empurrar esse bloquinho aqui. Foi impressão minha. Ou esse tapete acabou de spawnar aqui no mapa. Hum... Eu, hein? Eu vi, hein? Olha lá. Ele tá ficando grande. Tá ficando pequeno. Tá tudo diminuindo. Ô, louco. Que coisa absurda. Eu acho que eu já sei porquê. Porque eu diminuí, né? A qualidade gráfica. A distância dos objetos. Para ver se eu consigo gravar esse jogo problemático. Ah, mas é. Vou acertar aqui essa alavanca. Aí vai liberar uma paradinha ali. Bom, eu acho que eu vou ter que aumentar os gráficos de novo. Mas isso vai ser no próximo vídeo. Eu vou ter que gravar em 30 fps. Para ver se funciona. Porque... Por mais que eu tente gravar, jogando, tudo bem. Mas quando aparece na hora de editar o vídeo, o vídeo fica todo bugado. Então... Não dá. Fica inassistível. Não tem como. Ok, eu já vim por aqui, já. É, basicamente eu tô voltando. Não era aqui que eu queria vir? Então... Aquilo ali só foi um corte de caminho para mim. Olha aquele inimigo lá. Que eu derrotei no último vídeo. Eu vi que o último vídeo tem tanto tempo. Eu tenho certeza que muita gente aqui não assistiu. Ou então não lembra. Eu recomendo para quem não assistiu. É se instalar de novo. Ah. O capítulo 1 e 2. E se o hype for bom. Continua aí com a série. Ok. Tem um inimigo aqui. Nem que o canal é muito pequenininho ainda, né? Para eu dizer esse tipo de coisa. A gente vai fazer o quê? Ok. 5 de ESP. É... Tem um botão aqui para resetar. Tem algumas estátuas. Eu sei que essas estátuas ampliam. Ó. Bom, eu vou botar em cima aqui para ver o que acontece. Não, não aconteceu nada. Pera aí. Tem que botar em cima dessa coisa, né? Ah, não aconteceu nada mesmo assim. Opa, tem mais outras duas. Pera aí. Pra cá? É, eu acho que não... Não tem ordem. Ou será que existe uma combinação? Eu não lembro. Ah, tá. Acionou os três de uma vez. Casa de Rigger. Ah, aqui é a casa dele. Vamos entrar lá e falar com ele. Alô? Tem um rato na sua casa. Espero que não seja de estimação, porque eu estou matando. Ok, não tem ninguém aqui. Vai ter uma escada. Alô? Alguém aí em casa? Ué, cadê o cara? Vai ter um livro. Não, não dá para ler esse livro. Tem uma saída aqui. Deixa eu ver para onde me leva. Ah, eu vou para o mesmo mapa onde eu estava. Só que por cima. Tem uma tocha, não tem nada de interessante. Aqui, tem alguma coisa? Não. Então... Tem um poço ali. Não dá para pular dentro dele. Eu sei que nesse jogo dá para pular dentro de alguns poços. Mas... Mas... É. Ok, vamos continuar andando aqui. Tem uns túmulos aqui. Deixa eu ver. Espera aí. O texto está muito apagado. Ok. Descanse em paz. Bold Wing. Provavelmente um Oral. Ah, falando em... Em Oral. O cara está ali. Rigger. Ou é Rigen, sei lá. Ou é Hege. Ai, ai. Ok. Deixa eu falar com ele antes de explorar o rastro da ele. Graças aos deuses, você me salvou do campo dos Dair Fogs. Infelizmente, não posso ficar mais. Mas eu gostaria de te dar isso aqui. É uma magia simples, mas já me salvou de vários problemas. Eu sou o último da minha espécie. Meu povo desapareceu junto com as florestas de Pyrta. Há 50 anos, eu vi meu irmão morrer em combate longe de casa. Nossa, você é velho, hein, cara? Assim, eu me tornei o último. Graças a você, eu ainda tenho alguns anos de vida pela frente. Quer dizer que você está procurando o emblema da terra. Isso é o antigo artefato Oru. No centro da floresta, foi um espécie onde os Orus viajam para purificar e meditar. O emblema da terra foi o heart da terra. E a sua poder floreceu em meu povo e a terra. Mas quando a escuridão da catástrofe começou, um homem em um capo escuro ofereceu o seu apoio ao Orus. Ele trouxe uma árvore para a terra. E a árvore começou a crescer. A árvore ficou muito violenta. Agora, Termas, um plant de demonio, passou a dirigir o escuridão. A escuridão está localizado em uma piscinha perto da terra que já era uma parte do Pyrta. o continente. Viaja para a grande floresta. Aquas terras pertencem a nós, Orus. Os espíritos de nossos ancestrais restam lá. Lá nesse lugar, agora eu me lembro que eu joguei um pouquinho lá, e lá é a verdadeira dungeon, a primeira dungeon, tipo Zelda. E lá tem um chefe, para a gente conseguir o artefato da terra. E a gente vai para lá, mas antes eu quero explorar o resto dessa ilha. Por que não? Ok. Eu ganhei uma magia nova. Depois eu vou mostrar para vocês como eu uso ela. Deixa eu só sair daqui. Com esses bloquinhos. Ah, não consegui me empurrar mais. Ah, tem uma duna de areia aqui. É, eu não ia conseguir mesmo empurrar. Mas tudo bem. Bate esse bicho. Passa a empurrar para cá. Ah, mas é só para eu passar. Não tem nada de especial. Vai. Tem que subir ali. Vamos ver. Aham. Toma. Tem uma saída para cá. Olha, tem um... Uma coisinha vermelha ali. Como é que eu vou pegar? Será que essas paredes quebram? Vou botar uma bomba aqui. Nossa, ela ficou bugada ali. Mas não aconteceu nada. Bom, de alguma maneira parece que não tem como eu quebrar essas paredes. Olha a peça do coração que eu estava vendo naquela hora. Ok, eu acho que nesse momento eu tenho três. Falta mais uma para eu completar um coração inteiro. Eu acho que é assim que aqui funciona. Deixa eu até dar uma olhada. É, exatamente. Eu preciso de mais uma peça para ganhar um coração a mais. Olha, mas eu queria pegar aquele item vermelhinho lá, aquela rubra. Hum... Eu não sei como é que pega aquele item, pessoal. Talvez eu dê uma olhada na internet para ver como é que se pega. Hum... É alguma parede invisível que tem. Eu não vou ficar quebrando minha cabeça aqui. Pelo menos não por um bando. A magia da mente invoca um objeto para o local escolhido. Ela pode ser usada para interagir com coisas que você não pode alcançar. Bom, disso eu já sabia. Eu tinha testado essa magia antes, sem vocês verem, é claro. Ela é tipo... Ela invoca uma pedrinha. Uma pedra. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês esse botão. Vou apertar a tecla F. Vou selecionar com o cursor do mouse onde eu quero que essa pedra vá cair. E voilá! Cai uma pedra em cima. Para... Aparecer... Resolver alguns puzzles. Ela também serve para atingir inimigos. E isso consome magia. Aí eu peguei um potinho aqui, como vocês podem ver. Eu recuperei magia. Bem interessante. Pô, eu estou enrolando pra caraca nesse episódio, não? Eu achei que eu... É porque eu não estava lembrando como é que se... Joga mais esse jogo. Eu fiquei muito tempo sem jogar. Ok. Tem uma saída aqui. E tem um buraco aqui. Deixa eu ver se dá para eu cair nele. Aha! Dá para cair. Se bem que... Era mais fácil sair para aquele lado do que caia nesse buraco, né? Uh! Como eu sou burro. Ok. Já que eu já caí... Vamos subir aqui. Olha. Espera aí. Ahn... É... Eu voltei de onde eu tinha caído, então... Acho que não tem problema. Vamos sair daqui logo. Ah, sim. Eu saí... Daquela região. Pelo que eu estou vendo, tem um mapa aqui que eu não vi e tem outro. Ah! Aqui o baú. É... Pelo visto, não tem como eu buscar ele. Mas, em compensação, tem esse aqui que eu não tinha visto. Até bom eu ter vindo aqui primeiro. Beleza. Consegui aí uma pedra de rubra. Ou rubra? Sei lá. Tá. Aqui eu vou voltar tudinho de novo, então... É... Eu estou... Só estou tentando ver aqui se tem alguma maneira de chegar naquele baú ali. Não sei se tem como. Eu caí aqui. Nossa. Ah! Que se dane. Eu vou fazer o seguinte. Vamos sair dessa ilha. E... É... Eu vou ter que sair da ilha mesmo. Eu tenho que ir pra tal grande floresta. Ai, caraca. Corre! Eu quero lutar com esses bichos, mas são tantos juntos que... Hum... Tão uma bomba. Errei. Olha! Ele matou os bichos. Ainda subi de nível. Olha aí. São muitos. Subiu de nível. Aperte Ask. Deixa eu ver. Você é um curioso. Você é um curioso. Com certeza. Eu sou muito. Você ganhou a habilidade de carregar até 10 bombas de uma vez. Olha só. Isso sim que é um upgrade bom. Gostei. Aí sim, hein. Olha, pra fechar o vídeo com chave de ouro, hein. Olha lá. Agora eu estou com 6. Eu posso carregar 10. E é muito bom. Gostei. Fiquei feliz. Ai ai. Bom, eu acho que é isso aí. Eu quero voltar pro meu barquinho, mas eu esqueci onde ele fica. Olha, eu sou o único que esquece onde eu amarrei meu cavalo. É mais ou menos isso. Acho que é pra cá. Olha, tem outro inimigo aqui. Joga uma bomba. Ai! Isso doeu. É sério mesmo que você morreu pra esse pássaro? Um cara grandão como você. Que vergonha, meu Deus. Que vergonha. Ok. É... Eu vou ter que fazer... Alguns gameplays em off. O problema é que esse jogo tem auto save. Mas eu descobri uma maneira de eu poder jogar esse save aqui. Sem ter que interferir nele mesmo. Ou seja, vou criar um save alternativo. E vou ficar treinando. Pelo menos só um pouquinho. Pra... Na área de exploração, assim. Pra que eu não fique... Todo perdido. Blade Run não é comigo, pessoal. Já descobri isso. Ah... Pois é. Olha, tem um baú ali em cima que eu não peguei. É melhor eu pegar logo antes que eu esqueça. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar pra pegar no próximo vídeo. Porque eu já estou enrolando pra caraca. E ao invés de ter like, eu vou ter deslikes. Então... É... É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo e da volta do Ocean Horn, deixa aquele like. Compartilha o vídeo, o canal. Vamos fazer ele crescer juntos, galera. Eu pretendo fazer muita coisa legal. Mas, pra isso, precisa de um bom público. Um público maior. Mas... Bom, eu estou fazendo isso por diversão mesmo. Então, é isso aí. Então, um grande abraço pra todos vocês, pessoal. Até a próxima. E sayonara.